Agachamento búlgaro Um exercício para quadríceps Deve-se sempre concentrar a força no calcanhar Manter a ponta do pé apontada para fora Joelho acompanhando sempre a ponta do pé Realizar o exercício com a máxima amplitude Desde que você preserve as curvaturas da coluna E sempre fazer a troca da respiração em cima Puxa o ar em cima, tranca embaixo Solta em cima novamente Um exercício para quadríceps